Boa tarde, boa tarde. Nossa live de hoje será com a convidada especial Ana Maria Coelho, nossa psicóloga, minha super parceira do projeto Conversando sobre Relacionamentos. A gente tem esse projeto nas empresas, tô chamando ela aqui e... só um minutinho enquanto ela chega, tá, gente? Enquanto isso, quem estiver aqui, deixa o seu oi, fala aqui pra mim de onde você é, de onde você tá falando. Tô chamando ela, só um minutinho. Seja aqui no usuário de onde você fala e o que você faz pra gente conhecer um pouquinho sobre você. Enquanto ela entra. Ana entrou, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, feliz novamente, feliz de estar novamente aqui com você, né, com nossos seguidores. Enquanto eles chegam aqui, a gente vai fazer uma breve apresentação da gente. Eu amei o seu cenário, tá lindo! Tá bem bonito, claro, com flores, adorei. Sempre inovando, né, Ana? Então, vamos assim, vamos falar um pouquinho, apresentar enquanto o pessoal chega. Pra quem ainda não conhece a mim e a Ana, né, teremos aqui seguidores meus e da Ana. Nós somos... eu vou falar um pouquinho de mim, né? Vamos lá, rapidinho, pra quem não conhece. Essa live é uma live mensal, né, o projeto Conversando sobre Relacionamentos. É um projeto que nós desenvolvemos, a Ana e eu, desde o ano passado, desde 2019. Já temos vários vídeos no YouTube, né? Hoje eu tava verificando, temos 13 vídeos lá com vários temas, sempre voltados para o relacionamento. Né? E a gente... Sim, a Ana, ela é autora do livro Solteiros Novamente. Ela tem um projeto chamado Solteiros Novamente, né, que é o mesmo nome. E a Ana trabalha com esse projeto também já há alguns anos, né, Ana? É um grupo terapêutico, né? Além do livro, ela trabalha o desenvolvimento pessoal através de um grupo terapêutico chamado Solteiros Novamente. No decorrer da live, nós vamos conversando, né? Ela vai pontuar, sempre a gente traz algumas pontuações sobre o livro dela, que é onde a gente baseia muito do que nós vamos falar, né? Além de outros livros que nós trazemos, as citações e as referências bibliográficas também, de tudo que nós conversamos aqui nas nossas lives e no nosso trabalho também, né, Ana? A gente sempre gosta de ter referências e não ser só no machismo, né? Isso. Sempre estudando, né? Pra fazer coisas novas, reflexões, né? Tem que ser, né? A gente tá sempre estudando, até mesmo porque o comportamento das pessoas, ele está mudando, né? Tem mudado bastante, principalmente depois dessa situação de pandemia mundial. É. Então, é bem, gente. Com certeza, né? Quem estiver entrando, quiser deixar o seu nome, né? De onde você é, pra gente saber. Depois eu vou ler os comentários, né? Quem tiver alguma pergunta também, pode escrever aí, que nós vamos ler, né? Se tiver alguma pergunta pra Ana também, ela vai responder, a gente vai ler aqui, né? E também chama algumas pessoas, né? Chama aí nesse aviãozinho que tem, você pode chamar as pessoas que você acha que pode, possa gostar desse tema. Como eu falei antes, nós vamos falar sobre pais e filhos, uma conversa necessária. E esse tema, ele tem tudo a ver com esse período que tá antecipando o Dia das Crianças, né? Que se voltou pra um período muito comercial, que vai ser agora em outubro, né? E, bem, Ana, vamos lá, né? Eu já falei, eu já vi que eles param a falar aqui, né? Então, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, né? Muito bom estar aqui contigo e com todo mundo. Eu que agradeço. A gente, vocês estão me ouvindo bem, né? Você tá me ouvindo bem também, né, Ana? Sim. Sim? Você tá me escutando bem? Também, também estou. Então, deixamos prontos pra nossa live mensal. Sim, Ana. Bem, a gente pode começar falando sobre que essa conversa com esse diálogo, né? Que entre pais e filhos, ele já começa bem antes do nascimento dos filhos, né? Quando os pais estão se preparando ainda, né? Estão pensando em ter filhos. Como funciona? Como que... Qual é a sua posição sobre isso, Ana? Pois é. Olá, gente. Boa tarde de novo, né? Muito bom estar aqui. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Bem, eu trabalho com terapia de casais, de família também, né? Desde praticamente do início da minha carreira. E o que que me fez querer trabalhar com terapia familiar? Porque o meu primeiro trabalho foi com mães grávidas numa creche. Lá no Nordeste ainda, quando eu fazia serviço social, que eu também sou... Tenho duas graduações, serviço social e psicologia. E depois, vindo pra Brasília, eu trabalhei com infratores, adolescentes infratores e famílias. E também no COMP, na Secretaria de Saúde, com pais e adolescentes, vítimas de violência. Isso tudo fez com que eu me voltasse muito pra estar estudando a dinâmica familiar. Pra estar entendendo o que que leva esses meninos a cometer infrações. O que que leva crianças, às vezes, a serem tão agressivas, né? A praticarem furtos, começarem com a prática de furtos e tudo. E daí, uma primeira supervisora que eu tive, que iluminou e foi um caminho que abriu pra esse grande autor, que é o Winnicott, foi quando eu trabalhava com infratores, que ela falou e falou assim, Ana, leia o livro Privação e Delinquência, do Donald Winnicott, que é um pediatra psicanalista. E daí eu me apaixonei, desde o início, por esse autor, porque ele trabalhou com órfãos, na época da guerra, e ele foi vendo, estudando o que que é a orfandade, o que que é a falta do acolhimento, da escuta, dessa conversa, de um lar, né? De um lar estruturado, de uma mãe ou de cuidadores bons, das coisas boas que ajudam a pessoa a ter um psiquismo saudável e um bom desenvolvimento. Ele foi estudando o que que essa falta gera. E daí ele viu sobre as origens da agressividade, né? Que vem muito, que ela começa muito, por exemplo, um pequeno furto que o menino comete, ele chama que isso é um pedido de socorro. E se esse menino fosse atendido prontamente pela sociedade, por programas sociais, por alguém que viesse, ô, vem cá, vou te ajudar, vamos pra escola, vamos pra um projeto, vamos pra aquele grupo, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Esse menino talvez não virasse um infrator, se ele fosse acolhido. Por que que ele foi pra rua? Começa por aí. Porque ele geralmente, dos estudos e na minha prática desses anos, a gente foi observando que faltou esse lar suficientemente bom, esses cuidados, sejam dos pais ou de cuidadores, substitutos. E que essa falta faz esse menino, essa pessoa, ir pra fugir pra alguma coisa que ela, que atraia ela. E daí a rua, pra meninos que não tem, de baixa renda, que não tem esse suporte socioeconômico e ambiental e do lar carinhoso, a rua passa a ser um lugar e daí lá eles são facilmente aliciados e usados e começam a praticar pequenos furtos. E quando esse socorro não é escutado pela sociedade, por pessoas, projetos sociais que não trabalham à família, porque não adianta recolher o menino e não trabalhar à família, precisamos, porque não vamos prender esse menino eternamente quando ele comete um furtos, que às vezes são presos, ficam lá alguns meses. Se não trabalhar à família, que é pra onde esse menino pode ter o suporte de carinho e de amor, não, esse trabalho não vai ser bem sucedido, porque você tá focando no bode expiatório, naquele que parece o mal da família, que roubou e que saiu, que usou droga ou que começou a usar álcool e daí muitos pais começam até a hostilizar aquele filho por falta desse acolhimento que eles também não tiveram, porque é um ciclo de repetição. São questões, a terapia familiar sistêmica fala de conflitos transgeracionais. O que é isso? Questões que acontecem desde lá dos avós, às vezes dos bisavós, que não tiveram acolhimento e que também ainda não acolheram seus filhos. Tiveram filhos não planejados, muitas vezes, não planejados assim, não esperados com amor, vem num momento acidental, de conflito, de problema em casa, de marido desempregado ou de um conflito familiar. Eu falo também de pessoas de classe média e alta, eu não tô dizendo que isso atinge só a classe baixa. Na verdade, a classe média e alta escondem mais as coisas. Se escondem mais. Não te mostram. Elas têm uma pose de estamos todos bem. Tem até um filme que chama Estamos Todos Bem. Eu até indico esse filme. Na minha formação de terapia de família, tem um filme que se passa até na Itália, que parece uma família perfeita, mas que ninguém fala a verdade. Cada um esconde. E isso é um grande problema nas famílias. A falta de comunicação. Nós estamos falando da conversa, né? Sim. De pais que pensam, às vezes, em dar o ter, a boa escola, o curso de inglês, a ginástica, a viagem para a Disney, o brinquedo, o tênis da não sei o quê, da Nike, mas não tem conversa. Não tem amor. Não tem o meu filho, eu te amo. Não tem o abraço. Não tem o olhar ali, cara a cara. O tempo, a presença. E os estudos na área de família e de psicanálise que trabalham o desenvolvimento humano falam muito sobre essas consequências do abandono e da omissão dos pais na vida dos filhos. O que essas pessoas serão quando eles forem adolescentes e adultos? E pais depois? Será que eles vão repetir papéis? Provavelmente. Se eles não tiverem a consciência, essa autoconsciência que, muitas vezes, só uma terapia, um trabalho mais profundo, ou uma live, como a gente está falando, alguém para ver e ter um insight. Às vezes, uma palestra te dá um insight. Para você ver, puxa, eu estou repetindo um papel. Puxa, eu não estou dando atenção para o meu filho. Então, essa live, a Dariana, a gente escolheu justamente para dizer sim. Escute seu filho, tenha um tempo para ele. Converse. Elogie. Elogie as pequenas coisas. Não precisa ser grandes coisas. Elogie o que ele é. Não critique o cabelo, a gordura, ou a magreza, ou a altura. Ou seja, aceite ele como é e seja um orientador, seja um escutador e seja uma pessoa amorosa. Porque esse filho, todos os estudos mostram que essa falta de amor tem consequências graves de acolhimento, de escuta e de conversa. Porque já começa antes do nascimento. Se não foi desejado, já é um ponto. Não foi desejado. Existe um trabalho sobre a vida secreta do bebê antes do nascimento. Algumas psicanalistas francesas estudaram crianças que foram deixadas em lugares, assim, para serem adotadas, instituições. E essas crianças, eles foram observando de uma forma longitudinal o comportamento delas. Como que a falta de uma... Como que abala a identidade? Não saber de onde eu vim e se eu fui amado e quem foi que me teve. Entendeu? Como que eu nasci? De onde eu vim? Porque todos viemos de um pai e de uma mãe. Por mais que não tenha um acolhimento, veio de um pai e de uma mãe. Então, o imaginário da criança, ele começa já... Na barriga, a criança não tem essa consciência, mas já tem um psiquismo. No momento que o cérebro começa, tem um registro que, às vezes, é acessado só numa terapia muito profunda, num momento até espiritual, de um insight grande, que a pessoa se descobre, às vezes, conhecendo a história da mãe. Tem um trabalho que mostra uma mãe que sofreu de vertigens. Ela não parava de ter vertigens. Ela tinha muitas vertigens. E daí ela foi conversar com a mãe dela, uma mulher que tinha vertigens. E ela descobriu que essa mãe sofreu um tombo que ela rolou no mar quando ela estava já com o bebê grande da barriga. Já o bebê... Uma onda veio e ela caiu. Ela quase que engoliu muita água. Ficou... E numa terapia psicanalítica, numa psicoterapia, mas ela conversando também com a mãe, ela descobre que a mãe tinha caído e que a mãe passou mal. Quase que se afogou e rolou lá na areia. Com aquela onda. E o bebê estava lá na barriga. O bebê sofreu aquele impacto. Sim. Se tornou uma pessoa medrosa e ansiosa. E que numa terapia ela descobre a origem. Você vê como que foi a vida. E aí entra aquele assunto que nós falamos muito sobre o medo e a ansiedade que afeta a vida de grande parte dos adultos hoje que pode ter sido causado em alguma coisa lá na infância. Não só quando a mãe estava grávida mas na infância também. Não é, Ana? Sim. Na verdade, assim, a ansiedade, inseguranças, medos eles geram... Esse lar que o Inicote chama de um ambiente suficientemente bom a palavra que ele usa suficientemente bom que acolha, que dê um carinho que a criança sinta segura. Toda a criança para ter um desenvolvimento saudável sem esses medos e tanta insegurança e ansiedades e até depressão na infância que hoje em dia já está tendo, né? Quando ela tem um ar mais seguro mais amoroso ela vai ser um adulto mais firme até para uma profissão para escolher uma profissão para sentir que tem potência empoderamento uma mulher que consegue a luta apesar das das coisas que passou, né? Não vamos também dizer que uma pessoa que passou por um trauma não seja capaz de, mesmo sem uma terapia ser resiliente sim, ela pode mas não são são poucos sozinhos que conseguem isso sem um apoio de alguém, né? De uma rede que a gente chama uma rede sistêmica que pode não ser familiar hoje em dia hoje em dia, por exemplo tem muitos grupos para mulheres que sofreram violência até que em Brasília tem vários até que o nome de flor, né? minha margaria violeta parece, né? Tem uns nomes para mulheres para acolhimento então quando uma uma pessoa é acolhida logo que ela sofre alguma coisa ou mesmo mais tarde ela pode se reinventar ela pode ressignificar aquele momento porque ela pode começar a ter um outro olhar pela vida porque ela vai ver puxa, eu estou tendo uma nova oportunidade esse grupo aqui essa terapeuta essa pessoa essa palestra que eu estou ouvindo aqui está me dando um novo olhar que eu posso sim me desenvolver a partir de agora embora a infância tenha sido triste com perdas às vezes com morte do pai com mãe ou com a ausência de um deles às vezes abandono então é importante dizer que sempre por mais traumático que seja é possível ressignificar momentos traumáticos mas que geralmente uma ajuda psicológica vai ajudar de uma forma mais eficaz aí entra a psicoterapia os grupos de apoio as oficinas que a gente desenvolve também com temas específicos e daí saber que essa rejeição ela pode no momento que a pessoa é acolhida ser transformada numa nova fala por aqueles que estão acolhendo de dizer hoje você está conseguindo você é capaz você pode se reinventar apesar do que você passou você pode sim você tem pessoas isso, aquilo às vezes pessoas que não são nem da família por isso assim que as boas amizades devem ser muito bem preservadas porque nem se é para a família vai ser o laço mais forte afetivo às vezes pode ter o laço de sangue mas não o afetivo do carinho do acolhimento então é possível sim ter uma nova conversa consigo mesmo através da autodescoberta do autoconhecimento de busca de ajuda se a pessoa está sofrendo ver puxa eu passei tudo isso que a Ana Maria está dizendo e eu nunca busquei uma ajuda e vejo que eu estou sempre triste que eu não consigo ter uma profissão que estou meio que paralisada busque ajuda se você percebe que tem um histórico que não teve essa conversa não teve esse acolhimento rejeição ou palavras malditas que a gente andou falando em outra live você ouviu palavras às vezes de pessoas significativas que disseram você não vai dar pra nada você é burro você é isso você é feio você é isso mas isso grudou naquela criança naquele jovem mas ele tem que descolar isso para poder se reinventar porque senão fica vitimizado se torna um adulto vitimizado e daí ele não consegue andar na vida isso reflete na profissão nos relacionamentos da vida de ter um companheiro de ter uma companheira de ter filhos até e amá-los pode ser que essa pessoa até de repente pense eu não sou capaz de ter porque eu fui tratado assim então eu também não consigo né então é importante dizer que quem que tem ajuda sim e que é possível né e que essa conversa começa então desde para quem vai tendo um filho ou já teve ou está esperando e está nos assistindo ou vai nos assistir comece a conversar desde o seu filhinho já na barriga passa a mão lá você pode cantar para ele você pode conversar cantar uma musiquinha de ninar né na hora que você for deitar pedir para o companheiro também passar a mão ali na barriga né ter esses gestos de amor porque a criança capta tudo através do não verbal que é o não verbal não é só fala por isso que quando a gente fala de conversa não é uma conversa só de fala a conversa tem fala estão as atitudes as atitudes né nossas atitudes com certeza envolve tudo né tudo que envolve o comportamento né sim e daí assim lembrando da questão do solteiro novamente ou da mãe solo que a mãe que tem os filhos sozinha né que hoje em dia dá o termo de mãe solo ou pais que separaram ou que divorciaram é dizer assim mesmo que você tenha conflitos agora com a sua parceira que um dia você teve os filhos saber que a responsabilidade dos pais é eterna o vínculo de ser pai ser mãe é eterno e tem uma responsabilidade sobre isso e quando os pais não assumem isso vai ter consequências aquilo que a gente falou antes lá do abandono e da rejeição e quem vai ser essa pessoa quem vai ser essa pessoa se ela começa a manter o suporte necessário lá daqueles dos biológicos que seriam aqueles que ela deveria que ela espera mais a pessoa espera mais de quem está mais perto de quem gerou né ou de quem adotou no caso dos filhos adotivos né então essa boa essa visita guarda compartilhada hoje em dia que os juízes estão botando muito assim né guarda compartilhada visitação não usar filhos como cabo de guerra das coisas mal resolvidas então eu não vou deixar ele visitar ah então eu vou tirar o nome eu vou isso eu vou aquilo a vingança não é o caminho pra nada a vingança é o caminho de destruição é de autodestruição e de destruição do outro e dos filhos né no caso dos pais separados dos solteiros novamente que tem filhos né é extremamente é importante a gente lembrar disso né quando a gente fala de pais solteiros é pra que se tratem os conflitos entre os dois né pra que não reflita nos filhos qualquer amargura digamos assim que que possa continuar dentro desse relacionamento né porque a criança ela vai sentir e ela vai crescer achando até que aquilo é certo né que certas atitudes que ela viu é correto isso Ana a gente vê com muita frequência né e eu vejo isso eu acho que você também acho não né eu tenho certeza que como você trabalha nessa área você percebe eu como não sou na área da psicologia mas assim na área de humanas mesmo a gente observa que existe esse conflito e as crianças realmente elas crescem de uma forma que confunde a cabeça delas e cabe aos pais né resolverem esse diálogo pra que a criança ela não cresça e seja um adulto problemático né então assim hoje uma coisa a gente vê aqui a internet né que os pais eles podem tomar conhecimento eles podem ter aquele aprendizado de quais atitudes eles podem mudar né pra serem pessoas melhores com os seus filhos e uma coisa que eu tava lembrando né de falar inclusive tem várias pessoas que dizem eu não tenho tempo de ir numa consulta né de conversar com o psicólogo né pra saber se isso é um problema se eu preciso resolver esse problema na minha vida a grande maioria dos psicólogos inclusive a Ana já está atendendo fazendo atendimento online então não custa nada você separar uma hora do seu dia da sua semana de um mês e ter esse diálogo com um profissional que vai te orientar se você tá passando por esse problema no caso eu tô falando no caso específico de separação de pais solteiros né mas assim é uma área que abrange muitas coisas né quando a gente abre um leque aqui de possibilidades de conversa com o psicólogo acho que essa live poderia ser até assim né conversa com o psicólogo é o importante é saber assim também pra filhos que já são pais ou que não estão ainda e que estão nos assistindo ou irão nos assistir que não existe família perfeita e nem pais perfeitos nem pessoas perfeitas um grande problema da carência da carência da pessoa às vezes que sofreu muita rejeição e perdas ou às vezes morte de um dos pais ou sofreu muito é ela idealizar demais os relacionamentos e daí ela vai começar a idealizar não só o parceiro ou a parceira mas ela vai começar a idealizar as amizades o patrão a instituição o governo tudo tem que ser top senão não serve e daí não existe nada top assim isso tudo é mesmo mentira até o top da revista lá tem problema se for ver a vida pessoal não é tão perfeita assim é só bonito ali a casca mas vai ver a vida da pessoa às vezes é uma vida tanto é que a gente ouve falar de suicídios de muitos famosos né você achava que era perfeito maravilhosa a vida e a pessoa se destrói pelo sofrimento que estava passando então é importante entender que essa leitura que é uma coisa que às vezes é só uma psicoterapia mas a gente está já como diz trazendo essa informação aqui não idealize as pessoas não idealize o pai e a mãe não é idealize uma amizade o seu parceiro a sua namorada porque todos erram todos nós erramos todos nós pisamos na bola às vezes dizemos palavras que não são muito adequadas em algum momento de chateação ou de raiva para isso existe a palavra desculpa me desculpa me desculpa perdão e a conversa necessária de meu filho puxa desculpa eu estava sem paciência vamos conversar vem cá ou para a esposa para o namorado vamos conversar e não deixar guardando as amarguras dos ressentimentos e não deixar isso é fumo isso é como um tóxico das coisas mal digeridas dos conflitos que vão ficando tipo como se fosse uma ferrugem vai corroendo a alma como diz a Beatriz e a Wilson no livro é o soco na alma quando a pessoa não trata essas coisas que são violência na vida dela as coisas os conflitos essa carência às vezes excessiva e também um caminho que muitos procuram que a gente vê muito eu vejo isso muito no consultório é chegar já culpando sempre o outro ao outro sempre o culpado ah foi ela ah foi ele ah o meu pai que era assim ah minha mãe pessoas que não veem mais seus pais que brigavam ficaram brigadas assim de não querer mais ver é muito triste né e daí tem um livro era uma coisa até mais pro final mas o assunto vai indo e a gente acaba chegando nele né antes do final esse livro aqui que eu ganhei de uma amiga psicóloga doutora Angélica de um grupo que eu participei durante muitos anos um grupo que a gente chama Perdoando nossos pais perdoando a nós mesmos do David Spock é um autor estrangeiro mas é traduzido para o português o que que ele fala né fala sobre esse desenvolvimento tudo isso que nós estamos falando aqui mas ele fala de um tema que a psicologia só começou a tratar talvez dos anos 90 para cá o final da década de 80 era mais um tema das religiões que a questão do perdão a psicologia não falava muito sobre essa palavra perdão talvez só alguns terapeutas cristãos né mais espiritualizados né que falavam sobre a palavra que é até restaurar né na psicologia usa muito o termo restaurar restauração rever né ressignificar mas hoje se fala muito da palavra os autores não só cristãos mas até psicólogos mesmo que eu sou uma psicóloga que trabalho com esse pilar da espiritualidade de sempre perguntar em que você acredita o que você o que que você lê o que que acrescenta pra sua alma pro seu ser o que que te alimenta como pessoa eu não pergunto a religião A, B, C eu respeito a gente respeita todas as religiões como psicólogo como pessoas a gente tem que respeitar todos sim mas a questão é que a falta de perdão gera amargura e ressentimentos porque a pessoa fica culpando sempre o outro culpando culpando e ela não olha pra si mesmo a sua parte né a sua parte porque tudo tem um lado por que que eu não consigo perdoar tá o outro fez tal coisa mas por que que eu também continuo numa posição rígida numa posição de não querer conversar será que também não pode ter uma mudança desse lado e uma das coisas que eu aprendi nesse grupo que eu fiquei 13 anos e que eu ganhei esse livro da coordenadora e foi um grupo de muito crescimento e aprendizagem foi que a gente o perdão é independente do que o outro vai fazer com ele ah eu espero que ele que me ofendeu ou ela então ela que tem que vir me pedir perdão não, não é assim a grande aprendizagem que esse autor também ensina e até bíblico é que você decide liberar o perdão você decide e ele te liberta o perdão liberta a pessoa das amarras dos ressentimentos a pessoa fica mais leve e fica em paz e ela pode fazer esse perdão através de uma carta para aquela pessoa se ela for viva ainda de uma conversa que ela pode marcar com aquela pessoa é claro que tem que ter um preparo eu tive uma questão de perdão na minha vida não vou entrar em detalhe aqui senão vai virar consultório de psicologia mas eu trabalhei isso trabalhei isso e eu independente de pensar o que vai acontecer com outra pessoa eu decidi eu quero fazer isso não quero mais carregar não quero mais carregar essa questão e uma vez um grande palestrante ouvindo uma palestra mais espiritual até um ambiente mais assim ele falou assim o perdão é um ato de decisão você decide eu quero e daí você faz e daí a psicologia vários psicólogos tem escrito trabalhos sobre essa questão da aceitação e do perdão porque o perdão está muito ligado com a aceitação porque eu tenho que aceitar outra pessoa como ela é com aquele jeito que ela fez com o jeito que ela independente daquilo lá que aconteceu eu tenho que descolar um pouco daquele momento para poder fazer esse ato e o perdão esse autor coloca que é uma uma atitude uma aprendizagem de maturidade e de ensino que nem sempre a pessoa consegue tão facilmente talvez muitos que estão ouvindo vão dizer assim ah não é bem assim não é fácil não é fácil porque o perdão exige sabe o que é a coragem de ser humilde exige coragem de reconhecer a parcela da própria pessoa de que por que eu fiquei assim tanto tempo sem falar com aquela pessoa me afastei fiquei rejeitei ou sei lá seja o que for entendeu e daí é um reconhecimento e isso é maturidade e outro dia eu estava vendo uma fala do Fábio de Melo o padre ele é muito sábio ele tem um conhecimento de psicologia muito grande e ele falou sobre isso também sobre a questão da unidade da coragem que o perdão é para os corajosos e a psicoterapia é para os corajosos também porque a pessoa vai ter que olhar para dentro de si ela vai precisar ver as suas falhas e parar de se vitimizar e de culpar o papai a mamãe o que faltou porque uma vez atendendo um senhor já com um cargo muito alto era o casal no consultório não vou citar nomes né então e ele já tinha ganhado muito bem só que ele tinha uma coisa assim de avareza muito grande e daí quando eu perguntei sobre a história da infância dele ele me contou que cada dia era um dia não sabia se ia ter comida em casa ele começou a vender laranja com oito anos numa cidadezinha lá do interior lá do estado e daí ele foi crescendo depois estudou conseguiu hoje em dia ter esse cargo mas ainda tinha o comportamento de pobreza de perda de tipo amanhã não vou ter o que comer e eu disse assim pra ele depois de conhecer a história dele hoje você pode você tem o que comer você tem um bom cargo você tem a sua esposa você tem a sua família e você pode usufruir do bom que Deus te deu na vida e que você construiu com o seu esforço né você não é mais aquele menininho vendedor de laranja então ele tinha um lado ainda vitimizado dentro dele isso é o que a gente chama de vida o medo da perda é tipo assim o medo da perda de não ter novamente né e daí tem uma música né você quer falar um pouquinho que a gente combinou sobre a música do Renato Russo bem interessante aquela parte né a música Pai de Filhos né isso acredito que vocês a música do Renato Russo né eu não sei se vocês se vocês conhecem eu uso muito nas dinâmicas do tema de relacionamento familiar e que ele fala assim uma parte né você culpa seus pais por tudo isso é um absurdo são crianças como você o que você vai ser quando você crescer ele faz essa reflexão na última estrofe dessa letra que ele bata assim os seus pais também tem uma criança dentro deles então por que você tá culpando eles né ele faz um questionamento puxa você culpa seus pais por tudo né mas isso é um absurdo porque eles têm às vezes uma criança que não está boa bem resolvida dentro dela e daí é um pai às vezes imaturo uma mãe imatura e uma mãe que tá naquela carência e daí ela não vai conseguir passar isso para os filhos repete padrão às vezes vai ser uma pessoa mais ausente né e daí pra isso é importante buscar ajuda pra curar esses traumas essas dores né e daí esse caminho que nós estamos falando aqui na verdade eu tô portando um caminho aqui já adiantando né que o caminho do perdão é a resposta é a maior resposta só que muitas pessoas não vão conseguir fazer isso sozinhas vão precisar de um acompanhamento né terapêutico porque elas vão precisar botar pra fora tudo aquilo que dá raiva da tristeza da dor pra poder chegar nesse patamar e às vezes demora um tempinho às vezes demora uns anos até dependendo do momento o pessoal pode até estar num bom momento e conseguir de uma forma mais rápida o Winnicott escreveu também esse livro conversando com os pais que é bem interessante que é o autor que eu falei de privação e delinquência esse aqui da Maria Tereza Maldonado comunicação entre pais e filhos que é uma psicanalista também né que vai falando da importância da escuta desse tempo né disponível e o Luiz Carlos Osório que é brasileiro a Maria Tereza Maldonado também são autores brasileiros que fala sobre a família hoje ele é um grupo analista psicanalista também que trabalha com família e com e com grupos também né e que dessa linha ele trabalha muito nessa linha mas esses autores que eu tô falando aqui pra vocês verem como o tema do perdão não é todo mundo que trabalha o único desses aqui que trata do perdão é esse aqui esses outros aqui não tá falando do perdão qual que é o nome desse livro que é o perdoando nossos pais perdoando a nós mesmos do David e eu uso essa leitura esse livro que é usado no livro solteiros novamente essa leitura assim como uma outra muito interessante que fala sobre as cinco linguagens ou sete linguagens do amor acho que você conhece esse também né as cinco linguagens se não me engano então assim essa linguagem do amor ela é aprendida como a gente falou lá atrás desde casa se não teve isso lá no não verbal no verbal a pessoa pode se tornar uma pessoa muito seca muito rígida com ela mesma com os outros muito agressiva cobrando demais de si mesma e dos outros virando um carrasco de si e do outro e daí nós que trabalhamos com as empresas também conversando sobre relacionamentos nas empresas a gente fala que é muito importante esse tipo de assunto que está tratado com os funcionários e gestores porque cada um está levando a sua história cada um está com a malinha da sua história indo para o trabalho e isso vai se refletir nos projetos nas relações nas brigas lá dentro nos conflitos nos projetos que não vão acontecer na competição exagerada no querer puxar o tapete do outro em um clima horrível organizacional até uma pessoa da minha família atualmente está saindo do emprego por conta de um péssimo chefe que xinga e grita para os funcionários a pessoa não suportou essa minha amiga ela em Porto Alegre não suportou É incrível a gente ver que hoje em 2020 a gente ainda tem situações como essas que são totalmente comportamentais e podem ser treinadas podem ser trabalhadas Justamente Todos esses temas como a gente está falando aqui a Dariane e os outros que nós já tratamos em outras lives são temas que quando a gente faz as oficinas presenciais Dariane a gente faz dinâmicas onde leva cases onde a pessoa se coloca no papel e daí a gente conversa e dependendo do caso a gente dá indica um apoio separado não é nada violento assim vem cá e vamos conversar não é assim tudo tem esse atento É assim esse bate-papo é uma conversa que a gente tem com a equipe com os gestores com os líderes que vai fortalecer a marca que vai trazer confiança dentro da equipe vai fortalecer as equipes também vai trabalhar a autoestima dos funcionários vai trabalhar a motivação dos funcionários vai trabalhar também uma transformação interna e isso vai ser possível as pessoas que estão do lado de fora isso é os clientes eles vão perceber pode ter certeza que toda essa mudança interna ela é perceptível então assim é um apoio mesmo dentro das empresas como a Ana falou através de oficinas como é feito através de oficinas através de dinâmicas de grupo que vão trazer somente benefícios e um grande acolhimento também para as pessoas que fazem parte do seu time e daí é claro que a gente usa a gente usa nessas oficinas presenciais a gente usa música textos estrofe de textos a escrita que cada pessoa faz colagens às vezes colagens né a gente usa de maneira a gente usa até o humor também o lado lúdico né para trabalhar a questão de ser por exemplo é um trabalho personalizado de acordo com o que cada empresa necessitar tá gente então assim a gente está aqui reforçando isso né como eu falei a gente faz esse trabalho aqui na internet gratuitamente desde 2019 a gente prepara com muito carinho sempre a gente passa o mês inteiro elaborando o tema pesquisando no arroba conversa sobre relacionamentos tem muitos textos que nós colocamos quase que diariamente falando sobre os temas que nós vamos tratar né então assim existe conteúdo gratuito existe conteúdo gratuito e muito mas se você quer aprofundar o tema e levar a transformação realmente para a sua empresa aí é a hora de você contratar né é a hora da gente ou individualmente né ou individualmente numa consultoria daí comigo com você numa psicoterapia no caso do projeto estamos aqui para isso no caso do solteiro novamente né também então assim podemos escolher qual o caminho a trilhar né é uma busca uma escolha e que você precisa ter coragem quando quando envolve questões de trauma as coisas que marcaram mais eu gostaria de ler um trechinho tudo bem tá vendo aqui do solteiro novamente o livro solteiro novamente então esse aqui é um dos que eu sou uma das autoras junto com a Beatriz Schwab que participou do primeiro grupo solteiro novamente uma fala que eu acho importante de reflexão do final do livro até quando a gente fala do que que aprendemos com pessoas que sofreram perdas separações divórcios o que que a gente aprendeu né que é preciso dar o tempo necessário para curar e transformar os sentimentos que ainda nos prendem ao passado tempo necessário lembrando que mudanças nas formas de pensar em nossas atitudes novas atitudes requerem decisão que é um ato pessoal você precisa decidir pessoas que tem uma visão mais positiva de si mesmas buscam ajuda e não ficam isoladas elas costumam sair mais rápido do sofrimento e o uso da inteligência emocional que é a razão mais emoção né ajuda a colocar para funcionar a reflexão mais madura para a pessoa se ver com seus pontos fortes né com uma autoestima melhor e ver os momentos de fracasso não como destruição mas com um olhar resiliente né aprender com as adversidades é uma arte na forma de viver então acredite no seu direito à felicidade e pense no que tem movido você para a caminhada da vida esse é o nosso convite né Dariana para vocês descobrirem o que que tem te movido para a roda da vida para você continuar os seus projetos né com as suas não se deixar é um momento difícil agora é a pandemia é um momento de crise muitos perderam empregos tudo mas como a gente já falou em outras lives crise é momento também de oportunidade é momento de se reinventar recriar rever ressignificar e essas palavras com o que educar reaprender tudo isso né recriar e daí para isso você pode buscar ajudas né apoio psicológico apoio de um grupo apoio social apoio financeiro tem várias formas de de estar buscando essa ajuda é busque com quem você mais se identifica e busca essa ajuda né profissional de preferência né profissional porque os amigos tem muitos achismos né eu acho isso eu acho aquilo daí roda de bar não é lugar de terapia né é conversa de amigo só e também não é um momento da gente trabalhar com achismo né quando a gente trata de relacionamentos e de relações principalmente entre pais e filhos né então assim vamos dar o resumo que eu quero trazer finalizando né a nossa live pra quem acompanhou pra quem chegou agora tá eu vou trazer aqui um resuminho de tudo que nós falamos bem resumido mesmo né Ana olha que a Apoliane tá falando assim esse tema é bastante complexo por isso a necessidade de um profissional exatamente são inúmeros tópicos vocês veem aqui que a gente fez assim um apanhado geral mas é muita informação é muito é muito estudo também né e pra alguém direcionar você não vai ser um amigo né não vai ser numa conversa de bar e não vai ser numa live também ou aqui em posts da internet vai ser diretamente com o profissional vamos lá a gente falou a Ana falou sobre a dinâmica familiar né sobre essa conversa de pais e filhos ela citou alguns livros eu vou trazer aqui dois importantes que é o livro Privação e Delinquência livro Perdoando Nossos Pais e claro o livro Solteiros Novamente que é onde ela citou esse último trecho a Ana falou também sobre as origens da agressividade né que passa da fase de criança e vai pro adulto conflitos transrelacionais também ela falou falamos sobre o espaço de acolhimento escuta e conversa muitas vezes os pais precisam ter esse tempo de acolhimento e também esse espaço né com os filhos falamos sobre ressignificar a sua vida você como pai você como mãe e como futuros pais também pra poder gerar uma nova vida e não existem pessoas perfeitas né Ana mesmo que a gente queira busque alguém perfeito a gente tem que colocar isso na nossa consciência não somos mais crianças e a gente precisa entender não somos perfeitos e as pessoas elas não vão ser exatamente como a gente quer né e existe um caminho sim se você vê que tem algum conflito interno conflito na família existe um caminho sim pra você cuidar e esse caminho se chama psicoterapia pra tudo existe esse caminho gente eu até vejo quando eu falo assim sobre dieta sobre emagrecimento sobre beleza sobre autoestima quando a pessoa não consegue sair daquele lugar e precisa chegar em outro lugar eu só vejo esse caminho que é a psicoterapia é uma conversa com o profissional mesmo que vai realmente transformar a sua vida fiz um bom resumo Ana nossa excelente que é esse autoconhecimento né o autoconhecimento que ajuda a transformar a se transformar e ser uma pessoa melhor pra estar com os outros e pra ter essa conversa seja com os filhos seja com um amigo seja no meio profissional seja pra transformar uma realidade de crise numa recriação de um outro momento de aprendizagem e não só de uma vitimização e de achar que tá ruim vamos aproveitar o tempo em casa pra criar pra sonhar novos sonhos pra depois pra já ir criando e daí até outro dia eu falei numa live num vídeo sobre escreva um pouco sobre você faça esse exercício quem é você o que eu quero daqui pra frente o que eu quero recriar escreva sobre um pouco a sua autobiografia quem sabe isso vai ser uma catarse pra buscar uma ajuda e perceber alguns pontos que estão com os nozinhos né escreva sobre você quem você é o que eu gosto o que eu vejo como um nó no meu caminho e o que eu quero daqui pra frente quais são os meus sonhos sonho e eu digo assim faça o caminho pra esse caminho da aprendizagem da maturidade para o perdão porque ele é libertador tá é maravilhoso é um caminho de libertação de aceitação e de paz e foi muito bom estar aqui não sei se a gente acabou o nosso tempo é a gente está acabando o tempo eu quero finalizar aqui deixando essa mensagem também complementando o que a Ana falou né é uma coisa que me marcou muito que eu li quando a gente foi estudar pra trazer essa live pra vocês é um lembrete aos pais que é assim onde está o seu coração quando você está no celular né pense nisso onde é que está o seu coração quando você está com aquele tempo precioso com seus filhos né eu estive agora recentemente lá com a minha família lá no Ceará e uma das coisas eu usei o celular mais pra fazer fotos né porque quando eu estava com eles eu estava aproveitando esses momentos eu sou tia né eu acho que sendo pai e sendo mãe seria bem diferente também estaria aproveitando mais aquele tempo com eles né e bem é isso fica o convite aqui pra vocês conhecerem a página da Ana né é arroba Ana Maria Psicóloga arroba conversando sobre conversa sobre relacionamento que é onde nós falamos sobre esses assuntos esses assuntos de relacionamentos né e lá também vocês vão ver o nosso link pro canal no YouTube que tem todos os nossos vídeos sobre sobre esses assuntos que a gente aborda inclusive esse depois vai pra lá também tá certo se você gostou deixa seu like deixa seu comentário né e vamos adorar ver vocês por aqui comentando bastante né e até o próximo mês agradeço né todo mundo que tá aí assistindo eu também você tá aqui te vendo né na distância mas tão próxima sempre né sempre nos nossos assuntos dizer que dizer assim que nós somos parceiras né e incentivar que as pessoas busquem se você se sente sozinho no seu trabalho na sua forma de empreender busque uma parceria que você se identifique também né é um incentivo também pra esse momento né Dariane as parcerias não é com certeza faz parte tem que ter né ninguém vai sozinho ninguém consegue caminhar sozinho um tem um conhecimento e o outro tem outro conhecimento a gente une esses dois e fortalece tudo isso não é então é isso Ana muito obrigada então obrigada a você até a nossa próxima live né até a próxima obrigada tchau abraço tchau